Oi gente, tudo bom com vocês? Então, o vídeo de hoje é pra você que tem aquele vestido super curtinho e você gosta muito dele e você não quer perder Então a dica de hoje é eu vou transformar esse vestido em um body, certo? Mas também tem outra opção que é botar um babado e aumentar ele Só que no meu caso, como ele é uma cor assim mas o marinho, eu não consegui nenhum tecido que combinasse com ele Mas aqui no canal tem um vídeo que eu ensinei como aumentar um vestido curto No caso, como ele era preto, eu usei um tecido preto então é bem mais fácil, né, pra você encontrar um tecido preto Mas nesse caso aqui eu levei esse vestido na loja e não encontrei nenhum tecido parecido com ele Então, como eu gosto muito dele, inclusive ele era um body de academia vou deixar a foto aqui que eu transformei nesse vestido e ele ficou, como ele é de malha ele ficou, tipo, subindo, sabe? Quando eu vou andando Então, como eu tô assim numa fase que eu estou apaixonada por body então eu decidi transformar ele em um body Gente, ficou incrível, né? Vocês estão vendo que eu já estou usando aqui Ficou muito, muito lindo Então, vamos lá pro vídeo Você vai começar virando avesso, certo? É bem simples o vídeo de hoje Daí você vai pegar uma calcinha sua e vai posicionar o fundo da calcinha no final do vestido Mas, se caso o seu vestido for um pouco mais comprido Pra você encontrar o fundo dele, o final Como é que você vai fazer? Você vai pegar uma fita métrica Vai medir do seu ombro até a parte final, né? A parte do gancho Ou então você pode pegar do busto Ou da cintura O importante é que você encontre essa medida final E aí você aumenta uns 2cm Pra margem de costura, certo? Mas o meu, como era muito curtinho Eu já usei o final do vestido já Pra ser o final do meu gancho Então, eu vou marcar aí Nas duas laterais, né? Como eu gosto de Parte de baixo um pouco mais confortável Não gosto de nada muito decotado Eu usei essa medida da parte de trás Mas depois eu tive que A da frente diminuir, certo? Então, atrás eu deixei maiorzinho Pra ficar mais confortável E na frente eu dei uma cavada a mais Certo? Então, você pega aí uma calcinha sua Que fique confortável E você bota aí de base A base da trás A de trás, como é maior Você faz primeiro Depois você só diminui A da frente E depois disso Você vai precisar Ou botar elástico Ou como é um bode Não é maior Você pode só dobrar duas vezes Simples a botar elástico Ou só uma vez mesmo Dobrar, fazer um acabamento E pronto, certo? Ou então você pode botar O meu como é de um elástico É um tecido que estica bastante Ele é grosso Eu não botei elástico Pra não ficar muito grosso E quando eu for usar com a roupa Não ficar marcando Sabe? Aquele elástico muito grosso Então, eu só dobrei uma vez Passei uma costura Pra fazer o acabamento E pronto, gente Tá pronto Tá pronto o seu body Gente, ficou muito, muito lindo Então tá aí a dica Pra você que não quer perder Aquele seu vestido muito curtinho E vou deixar de falar aqui Porque eu falo demais E vamos lá pro resultado final Que ficou muito, muito incrível Bora lá Tchau 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 Tchau